A final do Future 2013 acontece na manhã deste domingo. O Campeonato Profissional de Tênis reúne competidores de 27 países. Neste sábado aconteceram as semifinais da categoria simples e de duplas. São 226 tenistas. O Future é considerado a porta de entrada para novos talentos nos campeonatos profissionais de tênis. A final do campeonato acontece às 10h30 da manhã deste domingo no Avenida Tênis Clube.